Mas sendo as organizações sociais entidades privadas, sem fins lucrativos, mas instituições privadas, a capacidade que elas têm de trazer recursos para esses programas, esses equipamentos, é muito maior que o poder público teria. Então, não só na gestão de bilheteria, mas também de parcerias, de patrocínios. E isso é fundamental aí também em Curitiba, como é aqui em São Paulo. Essa capacidade que o ICAC tem de colocar recursos também nesses programas complementares àqueles do poder público. Principalmente, é algo que é, digamos assim, se nós formos olhar a entrada de receita, que não é aquela do contrato de gestão, mas tudo aquilo que entra, que não é contrato de gestão, é evidente que a receita própria, ou a receita advinda das atividades executadas, ela é, percentualmente falando, pequena. Mas ela é uma receita muito importante. A gente tem algumas atividades onde pode haver cobrança de determinados agentes que possam pagar, como é o caso de alguns cursos de formação que você realiza, onde você pode ter uma pequena cobrança, como é o caso das bilheterias, dos concertos. E no caso do audiovisual, isso foi fundamental. Por quê? Porque o audiovisual é um setor que opera, o setor de exibição cinematográfica opera baseado na venda de ingressos. Seja o cinema comercial ou o cinema mais de arte, se atua praticamente, se remunera o circuito distribuidor, o circuito exibidor remunera os distribuidores por meio das receitas de bilheteria. Então, se nós não pudéssemos ter a receita dos filmes, nós não conseguiríamos os filmes. E o público curitibano, no caso, ficaria alheio a muitas produções cinematográficas, o que vinha acontecendo na cidade de Curitiba, antes da inauguração do Cine Passeio. Nós tínhamos uma dificuldade de fazer com que filmes de relevância passassem por Curitiba por absoluta falta de interesse do circuito exibidor comercial. Então, quando você pensou num projeto audiovisual de um cinema, de arte, administrado pelo poder público, gerenciado por meio de uma organização social, foi para suprir essa lacuna. Mas ela seria impossível de ser suprida se não houvesse a possibilidade da entidade ter receita. E no caso do poder público, quando o poder público tem receita, também é um processo burocrático bastante grande. Para o recurso voltar para o programa, né? Voltar para o próprio programa. Ele vai para o caixa único ou no final do ano ele tem que ser devolvido. Mesmo sendo uma fundação, ela tem que fechar suas contas com a Secretaria de Finanças e o que tem em caixa tem que ser devolvido. Então, isso dificulta bastante que parte desse recurso seja utilizado, por exemplo, em coisas básicas, às vezes. Reinvestido na manutenção, né? Exatamente. A manutenção do espaço, enfim. Isso traz um pouco mais autonomia, até uma certa segurança para a gestão da operação de determinadas operações. Mas assim, a gente administra muitos programas. Alguns eles são passíveis de terem receitas, outros absolutamente não. Quando você fala de programas sociais, por exemplo, é evidente que você não tem nem como você pensar em aferir receita. Mas você pode ter parceiros, você pode ter patrocínios que viabilizam. Atividades adicionais, exatamente. Aí você pode atrair investidores que tenham interesse, evidentemente, nessa parte social, que hoje cada vez mais isso ocorre. Muitas empresas, setor financeiro principalmente, eles têm uma preferência maior por programas que tenham um lado mais social. que, por meio da cultura, atingem também metas de resultado social. Então, esses projetos se tornam mais atrativos. E aí você tem essa possibilidade, por meio de programas sociais, atrair mais investidores, seja com incentivo fiscal, em alguns casos, sem incentivo mesmo. Nós temos ainda a questão da Oficina de Música de Curitiba, que é um evento muito importante no Brasil, reconhecido no Brasil, um dos principais festivais de formação e fruição cultural, que também é administrado pelo Instituto. Então, quando a gente faz um panorama geral de como a gente atua, a gente pode resumir um pouco aí na realização desses eventos, na gestão de corpos estáveis, de grupos artísticos, seja na área de música popular, na área de música erudita, na gestão de equipamentos culturais vocacionados para linguagens específicas e na gestão de programas. Porque cada equipamento desse, ou cada grupo artístico desse, ou cada evento cultural desse, está vinculado a um programa, em alguma área. Então, na área da literatura, nós temos o programa Curitiba Ler. Então, muito mais do que gerenciar unidades de leitura, nós temos um programa de incentivo à leitura. Então, esse triângulo que se forma, para cada linguagem, você ter uma unidade vocacionada, um grupo artístico, um evento, um evento cultural que dialogue com outros agentes e a manutenção de um programa, isso é o que torna cada linguagem fortalecida. Porque um programa pode ser um programa de fruição como um programa de formação. Então, se cada unidade administra um programa, mantém o corpo estável e realiza um evento direcionado à linguagem, seja um festival de dança, seja um festival de teatro, seja um festival de música, você tem aí uma... Um fortalecimento da área, né? Um fortalecimento de cada área, exatamente. E me conta um pouco, já que nós estamos falando aqui no Talks do Teatro São Pedro, um pouco sobre a orquestra e a programação, até a pandemia, né? Como era a programação da orquestra lá na capela? Era uma programação mensal, de concertos mensais? Como vocês funcionavam até a pandemia? Bom, a Caminata Antica de Curitiba é uma orquestra de câmara, composta de cor e orquestra. Foi criada como iniciativa independente em 1974. Nos anos 80, ela foi absorvida dentro da estrutura municipal, foi abraçada pelo poder público municipal. Tanto é que, em um determinado momento, todos os funcionários, os músicos contratados, que mantinham o contrato como selitista com a fundação passaram a ser estatutários do município de Curitiba. E, nos anos 2000, ela passa a ser gerenciada, então, pelo Instituto. E, hoje, a gente tem um corpo estável, híbrido, formado ainda por alguns remanescentes nesse período em que haviam funcionários públicos, estatutários, atuando no corpo orquestral. E, agora, nesse presente momento, com os funcionários do Instituto, mantidos por meio do contrato de gestão com a Fundação Cultural e com a Prefeitura. Ela realiza cerca de 20 a 22 programas por ano na Unidade Capela Santa Maria. Sua programação se divide entre aquilo que ela faz na sala, a programação, digamos assim, carro-chefe, que seria a programação de concertos, divididos entre concertos de camerata, coro e orquestra, concertos apenas do orquestra de câmara, concertos apenas do coro, e alguns ensembles de câmara que nós realizamos ao longo do ano. Isso aí fecha em torno de 22 programas. Realizamos duas apresentações, em média, de cada um desses programas. E eles são desenhados por um conselho curatorial formado pelo nosso diretor artístico da orquestra, também a Spala, pela nossa coordenadora artística, Janete Andrade, que também responde pela coordenação da Oficina de Música de Curitiba. Enfim, nós temos uma maestrina do coro, a maestrina Mara Campos. Então, nós temos um conselho curatorial que faz a escolha dessa programação e, a partir dali, traz convidados, solistas, regentes, convidados, para atuar nessa programação anual. Isso é aquilo que ocorre em sala. Fora da sala, nós temos um programa chamado Música nas Igrejas, que realiza anualmente dez apresentações. Nós escolhemos as igrejas por terem uma natureza de acústica mais adequada para a realização desse programa. Ele ocorre de forma periférica na cidade, é uma forma da gente levar a orquestra para o interior, para as partes mais longe do centro. Então, tradicionalmente, a gente acaba escolhendo sempre igrejas situadas a uma distância maior do centro da cidade e em locais bastante distintos, para que a orquestra circule pela cidade. São dez concertos anuais que nós realizamos. Nós temos o programa Música pela Vida. Aí, são oito concertos anuais que nós costumamos realizar em hospitais, asilos, entidades sociais. Então, tem uma natureza mais de conforto as pessoas que estão numa situação de maior dificuldade, principalmente no campo da saúde. Esse programa procura associar sempre uma data importante no calendário da saúde. Então, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, Dia da Doação de Sangue. Então, a gente procura, nessas datas, trazer um pouco de divulgação para a própria data, chamar a atenção para a data, estimulando as pessoas a uma causa de saúde e apresentar para esse público que está ali, nesse momento, um pouco de música. Um pouco de música. E, por fim, a gente tem um programa pedagógico chamado Alimentando com Música. É um programa que existe desde 1993. Ele é um concerto cênico que é realizado na Capela Santa Maria, misturando um pouco de teatro, um pouco de dança, aos instrumentos da orquestra de câmara, aos cantores do coro, apresentando, evidentemente, aquilo que um concerto didático faz, não muito diferente, mas apresentando os instrumentos da orquestra. A nossa particularidade é que, como nós misturamos outras linguagens, ele vira um espetáculo muito interativo com o público, com as crianças. Tem toda uma dramaturgia, um roteiro, um texto. Então, ele realmente vira um espetáculo bastante completo. Ele é realizado, tradicionalmente, no mês de outubro, atendendo cerca de 2.500 alunos da rede pública de ensino na Capela Santa Maria. No ano passado, nós fizemos uma parceria com o Grupo Positivo, aqui de Curitiba, e realizamos ele no Teatro Positivo, que é um auditório de 2.500 lugares. Nós realizamos lá três sessões, sendo uma aberta ao público e duas direcionadas, tanto para alunos da rede pública, quanto os alunos do grupo, nesta parceria que foi realizada com a sessão sem custo daquele espaço. É um auditório bastante grande. Então, nós realizamos lá um grande espetáculo. Reunimos 5.000 crianças naquela semana, vários ônibus, e foi uma experiência bastante significativa. É um projeto de bastante envergadura. Isso tudo para falar um pouco daquilo que era possível fazer antes da pandemia. Mas antes da gente falar da pandemia, eu só queria aproveitar, porque você citou a Oficina de Música de Curitiba, e, obviamente, todos os alunos, todos os músicos iniciantes, os estudantes de música em geral, conhecem a oficina. Mas fala um pouco para o público geral, porque a oficina é um dos eventos de formação mais importantes do país. Conta um pouquinho da Oficina Musical de Curitiba, que acontece sempre no início do ano na cidade de Curitiba. como ela estava funcionando, ou como funcionou ainda esse ano de 2020. É um evento bastante tradicional na cidade de Curitiba. Nos anos 60, antes da Oficina de Música de Curitiba existir, no final dos anos 60, o Estado do Paraná, o governo do Estado realizou uma... Acho que foram durante uns sete anos festivais de férias destinados ao estudo da música. Então, eram os grandes festivais de verão que ocorriam na cidade de Curitiba e que tinham como foco essa questão da formação. Então, você reúne o pessoal que estuda a música durante um determinado período para fazer uma imersão e resulta em apresentações, etc. Esses festivais ficaram muito famosos e houve uma descontinuidade desses eventos no final dos anos 70. Eles simplesmente... Acho que foram questões governamentais mesmo, de mudança de governo. A gente ainda estava num período bastante complicado do ponto de vista de política. Os governadores não eram eleitos. Tinha aquela questão de serem nomeados. Então, naquele período, esses festivais de verão acabaram na cidade de Curitiba e Curitiba se ressentiu muito disso. Porque eram eventos importantes que mexiam bastante com a cidade. Então, eu posso dizer que Curitiba, na verdade, foi pioneira nisso. Porque antes de surgirem os outros festivais que vieram logo na sequência, acredito eu, Campos do Jordão, logo na sequência, a Festival de Londrina, logo na sequência, Curitiba já realizava eventos dessa natureza. Então, ela ganhou uma expertise muito forte porque o movimento em prol desse tipo de evento aqui na cidade era muito forte. A cidade tinha as condições para isso. Uma cidade, uma capital, mas ainda muito pequena, digamos, do ponto de vista de logística. Curitiba tem uma facilidade grande de realizar eventos diferentes de uma grande metrópole como São Paulo, onde às vezes um evento se perde na quantidade de eventos que estão acontecendo. Curitiba ainda tem um tamanho, digamos assim, apesar de ser uma capital, um tamanho que resulta bastante para esse tipo de evento. Porque a circulação fica fácil. Quem vem para a cidade se locomove de maneira rápida, a cidade tem condições para isso. Então, ela é bastante propícia. Nos anos 80, o evento retorna daí, organizado pelo município de Curitiba. Então, a Oficina de Música de Curitiba, no formato que ela tem hoje, ela nasce lá em 1982, com o retorno desse evento e aí sim organizado pela cidade de Curitiba. Durante bastante tempo, ela é um festival de música erudita e música antiga, ela nunca perdeu essa vocação para a questão da música antiga, até porque nos anos 80, a Camerata Antico de Curitiba, que se dedicava à música antiga, é um grupo residente, bastante forte, bastante atuante, reconhecido nacionalmente. Então, tinha essa questão de também haver a troca de informações com o pessoal da música antiga, de trazer esse pessoal para cá durante esse período para trocar as informações com o grupo residente. A Oficina ganha força, vai crescendo ano após ano, até que ela ganha, se eu não me engano, dez anos depois da sua décima edição, ela ganha um lado popular. Então, ela passa a acontecer em duas fases. A primeira fase é de música erudita e música antiga, e a segunda fase é de música popular. Passa-se o tempo, ela vem muito bem nesse modelo, que mistura essa questão da formação, o professor vem para cá, ele se apresenta, ele toca com o aluno, ele ministra suas aulas, e mais recentemente, nós adotamos um modelo profissional de música de misturar as duas fases. Ao invés de fazer com que esse evento acontecesse com duas fases distintas, nós concentramos o evento em um período de doze dias, transformando ela em uma única fase. O que trouxe para o evento, digamos assim, uma singularidade. Acho que são pouquíssimos os eventos, talvez no campo da formação, eu acredito que seja o único que trabalha as duas vertentes, tenha cursos, oferta de cursos para as duas áreas, popular e erudita ao mesmo tempo. E no campo da fruição, mais ainda, porque você pode proporcionar que o músico erudito tenha contato com os músicos populares, professores que vêm de várias partes do Brasil e do mundo, principalmente o pessoal de música antiga que vem de outros países, acabam trocando muita informação, assistindo muito conceito popular e erudito de vice-versa e antigo. Então, isso faz com que o evento tenha uma robustez bastante sólida. E as últimas três edições foram com esse estilo. Esse formato misto, integração entre... das áreas. E resultou muito bem. E resultou muito bem, porque, você veja, a área popular, ela nunca teve um concerto de encerramento formado por alunos da área popular. Tradicionalmente, quando a área popular acontecia, num formato de duas fases, o encerramento era feito com um grande concerto, um grande nome, que era convidado para fazer ali um programa com algum grupo nosso, mantido pelo município, de música popular. Nós reformatamos isso e também o encerramento popular ocorre, na exemplo do encerramento erudito, com as classes de instrumento que trabalharam ao longo de 12 dias. Então, é o resultado que é visto e apresentado. Nós utilizamos, em parceria com o governo do estado, o Teatro Guaíra para a realização dessas apresentações de encerramento, o que torna sempre todos os eventos de encerramento ou de abertura da oficina de música eventos muito grandiosos, porque o Teatro Guaíra é um teatro de 2.100 lugares. E está sempre, nesses eventos, principalmente encerramento e abertura, está sempre lotado. Então, é uma emoção muito grande você ver os alunos ali, uma orquestra formada por mais de 100 alunos no palco. muitas vezes os concertos de encerramento, as classes de couro são bastante robustas, com mais de 300 alunos, 350 alunos. Então, essas grandes obras, como foi o caso desse ano, nós encerramos com a nona sinfonia de Beethoven, em comemoração, como várias entidades fizeram aos 250 anos de Beethoven, é uma emoção muito grande você ver todo esse pessoal que para cá se desloca, muita gente da cidade participa, então a cidade se apropria do evento, cresce artisticamente, e apresenta um resultado bastante significativo. É importante dizer que diferente de São Paulo, do estado de São Paulo, o estado do Paraná, ele não tem projetos sociais robustos e consolidados como o estado de São Paulo tem com o Guri ou como a Bahia tem com o Neljibá, por exemplo, de formação musical. Mesmo projetos mais simples no âmbito do canto, o estado não tem nenhum programa e o município de Curitiba para realizar um programa de formação com essa envergadura somente para a cidade de Curitiba não tem, não dispõe das condições necessárias para a manutenção de um programa do gênero, porque exigiria um investimento em infraestrutura na cidade, que nós não dispomos de equipamentos apropriados para as aulas de forma que a gente pudesse ter algo capilar na cidade inteira. Então, quando a oficina acontece, ela acontece muito de uma forma também de substituir a ausência de alguns programas contínuos. Recentemente, nós implantamos por meio do projeto musicar, que vem a suprir essa lacuna de um programa de iniciação musical, mas somente com a parte de canto. Então, nós estamos trabalhando isso mais recentemente e integramos o programa musicar dentro da oficina de música. Então, quase todos os nossos projetos artísticos que ocorrem ao longo do ano, eles se conectam com a oficina de música de alguma forma efetiva. Para que não haja algo que fique um pouco desconectado dessa... Como eu falei anteriormente, você tem os programas anuais que acontecem de forma contínua e regular ao longo de 12 meses e você tem o evento de reflexão, de fruição, de formação que acontece em um determinado momento. E isso tem que estar conectado. Então, foi assim com o programa musicar, justamente. A gente realiza o musicar dentro da oficina de música, trazendo para dentro da oficina toda essa molecada que ao longo do ano está estudando música. A gente conseguiu nessa etapa vencer aí uma lacuna importante que existia na cidade que era você conectar o programa com o evento. E muitas vezes isso não é tão fácil de se fazer, porque você tem gestores distintos. Muitas vezes você tem... E os eventos são inevitavelmente os momentos em que a visibilidade dos programas de formação existe, porque muitas vezes esses programas são fundamentais, eles acontecem continuamente, mas eles são quase que invisíveis, porque o trabalho de educação é um trabalho processual lento. Então, o evento é um momento de brilho e é muito importante, obviamente, como você está dizendo, que esses programas todos possam participar não só pelo evento, mas também por conta da sua visibilidade. Exatamente. e os espaços culturais da mesma forma, porque nós utilizamos os espaços culturais dedicados à área da música na cidade, conectando, inclusive, o espaço principal do estado do Paraná, que é o Teatro Guaíra, trazendo para dentro esse equipamento importante, mas também os equipamentos do município, salas de concerto do município, dando ali para eles a oportunidade também do espaço ter um protagonismo dentro desse grande evento. São Paulo fez um pouco esse dever de casa quando passou a conectar também a sala São Paulo à realização do Festival de Campos do Jordão, porque você tem a principal sala de concerto desconectada do principal festival, então, quando, em um determinado momento, a gestão passou a ser, digamos, a mesma, isso acabou havendo essa aproximação. As orquestras, não faz sentido você realizar um festival e não envolver os corpos orquestrais todos, no caso de São Paulo, do estado de São Paulo, no nosso caso, os corpos que nós temos aqui. E isso não é uma tarefa fácil. A própria orquestra do nosso estado teve alguns momentos de participação na oficina de música, mas é muito lá atrás, pontualmente. Então, nós temos, sim, problemas ali de como que você faz para conectar esse movimento todo, porque o investimento todo que você faz em um evento dessa natureza, ele tem que ser justificado, ele se justifica com o envolvimento de toda a comunidade. Toda a comunidade, toda a cadeia, claro. E você mencionou um pouco aí, até rindo, tudo que nós fazíamos antes da pandemia, né? Conta para mim aí, para nós, um pouco, o que está acontecendo nesse momento aí de isolamento social, como é que vocês estão migrando as atividades que vocês faziam para o mundo digital, que desafio você está encontrando para fazer essa transição, para manter os programas todos visíveis e com a relevância que eles têm? Bom, a pandemia foi uma coisa que pegou todo mundo, evidentemente, de surpresa. No início, mesmo quando a questão estava se agravando na China, havia-se uma desconfiança de que não chegaria, de que isso não era algo tão grave. As pessoas que falavam que isso chegaria com essa força toda eram, naquele momento, ainda consideradas um pouco apocalípticas. mesmo a Itália subestimou muito a questão toda da gravidade da situação, porque havia esse desconhecimento do grau de contágio que esse vírus tem e da resistência dele, principalmente. E de nós ignorarmos o fato, não é, Paulo, que nós somos o vetor da transmissão. Nós estamos para o COVID-19 como o mosquito Aedes aegypti está para dengue. Então, o vírus precisa da gente para se locomover e ele chegou rapidamente aqui porque ele se locomoveu com a gente. Então, nós e o vírus, uma coisa não existe sem a outra. A verdade é essa. Então, a gente não sabe quanto tempo isso ainda vai durar e está tentando administrar as coisas aqui de uma maneira paliativa. O que a gente tem feito? Basicamente, aquilo que a gente tem visto também outros corpos orquestrais realizarem no país. A primeira coisa, a primeira atitude imediata foi justamente a gente resgatar material de arquivo, aquilo que havia sido registrado com qualidade, que tinha condições de manter um grau de excelência, porque também não adianta você colocar qualquer gravação, qualquer registro no ar só por uma questão de saudosismo da atividade cultural quando ela não tem a qualidade. Ela pode depor contra, inclusive, a excelência do grupo artístico. a gente, infelizmente, por questões até orçamentárias de limitação, porque isso custa muito dinheiro para você manter a regularidade de registro dessas atividades todas, a gente não registra tudo aquilo que a gente faz. Infelizmente, a gente tem algumas coisas mais de fazer o registro. Foi assim, por exemplo, com os programas da Oficina de Música de Curitiba, recentemente, que a gente recolocou no ar, e procuramos aproveitar ao máximo o material. Entendemos que na internet não adianta muitas vezes você... Nós idealizamos um programa de uma hora e fizemos ele presencialmente, nós vamos agora replicar exatamente aquele conserto inteiro. Talvez funcione para a televisão, que a pessoa pode estar sentada ali, assistir durante uma hora o conserto, mas para a internet, levando em consideração o celular, a maior parte das pessoas vai assistir no celular, a gente entende que tem que ser coisa mais curta. Então, às vezes, a execução de um movimento já vale o dia, digamos assim, se tiver qualidade, se você puder transmitir com qualidade. Então, como nós tínhamos pouco material, mas tínhamos algum material, nós optamos por fatiar vários desses materiais e desmembrando eles e transformando eles em materiais menores que puderam ir para o ar nas nossas mídias sociais. principalmente nas páginas vocacionadas, digamos assim, porque não foi assim só com a parte de música erudita, a gente fez isso também com a parte de música popular, enfim, tudo que a gente tinha de material. O que nós entendemos? A Fundação Cultural aqui entendeu que ela tinha que manter as atividades culturais de uma forma em geral. Virtual. É virtual. E nós entendemos que se o espaço físico está limitado, porque houve aqui um decreto que limitou tanto a realização de eventos quanto a abertura dos espaços, todos os espaços estão fechados por uma portaria, nós entendemos que o espaço passa a existir na internet. Mas também não adianta ele existir na internet na página da prefeitura, na página da fundação, porque você está falando com muita gente ali, tanto na página da prefeitura quanto na página da Fundação Cultural. Nós entendemos, então, por bem que os espaços tinham que ficar potencializados por meio das suas próprias páginas. então nós passamos a administrar e investir mais fortemente nas páginas dos equipamentos culturais. Então, cada equipamento cultural, mesmo aqueles que não tinham página, passaram a ter uma página e operar por meio desta página. Foi assim com a linguagem dança, por exemplo. Nós desenvolvemos um site, uma plataforma virtual para cursos, passamos a ter todo um trabalho, um cuidado para que o espaço possa existir virtualmente, tem um endereço mesmo virtual, que a pessoa possa se relacionar com ele, não necessariamente com tudo aquilo que a gente faz, porque o Instituto, como a gente conversou um pouco antes, ele atua em várias frentes. Então, se a gente fosse trabalhar só a página do Instituto ou só a página do Poder Público, que também replica as ações do Instituto, nós teríamos uma dificuldade de chegar no público de nicho. Nós poderíamos falar com o público em geral, mas não falaremos com o público de nicho. Pode parecer um pouco confuso isso para vocês que são mais vocacionados e têm as páginas específicas dos programas, mas para nós aqui que atuamos em várias isso era um pouco confuso. E aí a gente conseguiu de uma certa forma potencializar a ação de cada página. Depois nós partimos para uma segunda etapa, que foi justamente tudo bem, a gente tem o material de arquivo, mas os músicos estão ociosos, nós precisamos então desenvolver alguma coisa que seja possível fazer nesse momento em que eles estão trancados, enfim, em situação de isolamento social. Então passamos a pensar em programas que fossem possíveis de se realizar de forma remunerada, moto. Fizemos já até agora dois programas, nós falamos programas, mas é uma obra, então nós executamos duas obras que foram gravadas especificamente durante esse período, nós utilizamos o equipamento de cada músico, seu telefone celular, como muitos corpos orquestrais aí têm feito, a diferença é que nós realmente primamos em que essa gravação ela fosse utilizada para a concepção da obra musical. Então os músicos receberam uma base apenas de referência, uma base que não foi utilizada depois na edição, utilizaram essa base para fazer o seu registro com a qualidade do seu equipamento, encaminharam esses materiais tanto de vídeo quanto de áudio para um engenheiro de som que ficou responsável para a edição primeiramente da música e depois a partir daquela música editada com o registro individual de cada música do registro audiovisual. Nós estamos indo agora para o terceiro programa e agora é a primeira vez que nós fazemos. A coisa começou a ficar, digamos assim, o primeiro foi um pouco mais complexo. Difícil, né? O aprendizado da primeira vez. Exato. O segundo foi mais elaborado e agora nós começamos já a sair um pouco da... Começamos a pensar... Da caixinha, né? Da caixinha. Então o próximo programa, tradicionalmente nessa época do ano nós fazíamos um programa em parceria com o Consulado Italiano aqui por comemoração da data da República Italiana. Então nós estamos indo para um programa que aí é só de orquestra, não de cor e orquestra, mas que está contando com a participação de dois artistas italianos. Inclusive vieram a convite do diretor artístico da Oficina de Música o Abel Rocha, estiveram conosco aqui na Oficina de Música de Curitiba, que é a Ana Serova e o Roberto Morinelli e fizeram um belíssimo programa aqui durante o período da Oficina. Eles se tornaram bastante próximos a nós e nós os convidamos para que fizessem esse programa fazendo o registro da gravação deles lá da Itália e encaminhando para cá da mesma forma que os músicos aqui de Curitiba fizeram e estamos pretendendo soltar esse programa agora no dia 2 de junho por ocasião da data da República. Já com um pouco mais de animação, um pouquinho mais de brincadeira, um programa um pouco mais descontraído, não tão, digamos assim, pensando na questão toda técnica, claro, evidente que há esse cuidado, mas que também tem um pouco essa cara de internet, porque daqui a pouco as pessoas vão cansar um pouco dessa coisa do mosaico, todo mundo sempre no mosaico, o foninho de ouvido, então a gente tem que começar a pensar em coisas novas. E o outro programa que nós estamos pensando para o final de junho é um programa só do coro. Então a gente está tentando de uma certa forma replicar, ainda que uma vez por mês é bem menos do que a orquestra fazia, a orquestra fazia em torno de dois a dois programas e meio, três programas por mês quase, tinha meses que era um pouco mais, tinha uma quantidade maior de programas, fora as questões das apresentações sociais e tudo mais que nós conversamos há pouco, mas nós estamos tentando entregar pelo menos um projeto desse por mês, porque leva um tempo até você conceber a base, o arranjo, se há necessidade de ter ou não, encaminhar a parte do registro para que o músico estude, voltar esse vídeo, ver se não tem que regravar algum material, então é um projeto que leva mais tempo. Sim, é um processo lento de produção, diferente de fazer um concerto, o formato que nós faremos. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar na etapa primeira, que foi a etapa do Facebook, dos concertos que nós resgatamos, entre eles alguns da oficina de músico, então aparecem bastante figuras conhecidas até de vocês, porque muitos professores da oficina são aí de São Paulo, enfim, e são do mundo do meio musical, então circulam muito, como a Priscila Rato, por exemplo, que fez um concerto com a gente agora recentemente, desses virtuais, mas nós procuramos manter uma regularidade nesses concertos, ou seja, apresentá-los duas vezes por semana, como a Camerata fazia na sala de concertos, nós procuramos sempre apresentá-los no Facebook, fazer primeiro uma transmissão, ao invés de simplesmente postar o material lá e deixar ele como registro, nós divulgamos exaustivamente que o concerto acontece em um determinado horário, que é sempre o mesmo, para que as pessoas entrem na página naquele determinado horário, ou recebam um lembrete ali, o concerto passa integralmente, não tem como você avançar, voltar, ver se tem apenas um trecho, a pessoa assiste aquele concerto e depois ele fica disponível, então isso torna também o Facebook um ambiente meio parecido com a sala de concerto, você se programa no termo do horário para estar lá. Sim, senta e assiste e ouve a música. É, um pouco como era quando a gente via a TV aberta, naquele determinado horário para assistir, porque isso é muito importante, a gente hoje vive esse mundo, ah, eu vejo quando eu quero, ok, isso é excelente, mas você também deixa para ver quando você quer e aí você nunca vê. Você fala, isso eu vou ver depois e aí você não volta para ver. Então, essa questão de você ter o horário para assistir é muito importante, porque na sala de concerto você tem que estar lá no horário para ver. Você tem que sair de casa, você tem que fazer o sacrifício, então, eu acho que isso é importante. É importante falar disso, porque daí a gente chega na terceira etapa do que a gente está pretendendo. Ainda que nós tenhamos uma proibição ou uma portaria que nos dificulta a presença do público na sala, no próximo momento, o que nós pretendemos agora é redesenhar a parte da programação com formações menores. Nós temos uma condição um pouco complexa, porque em sendo uma orquestra com coro, em sendo um grupo com coro e orquestra, a gente fica pensando que haverá uma dificuldade muito grande, principalmente por conta do coro. Sim, a disposição no palco e o distanciamento. O uso da voz, eu imagino que para as orquestras o risco é o mesmo com os instrumentos de sopro, muito tem sido discutido disso. No nosso caso, a gente só tem sopros quando a formação exige, então, nós temos programas que é mais para cordas, então, poderia ser feito com mais tranquilidade com os músicos com máscara, por exemplo. Mas o coro é complicado. A gente tem visto circular em alguns vídeos, vídeos com os coros se apresentando com máscara, não sei até que ponto a gente vai poder chegar nesse nível. Mas a proposta é que a gente passe a fazer transmissões ou ao vivo ou registradas e depois transmitidas como se fossem ao vivo de dentro da sala de concerto, ou seja, nós possamos voltar para o ambiente de trabalho, sair um pouco dessa coisa de gravar em casa, mosaico e tal, ir para o ambiente de trabalho fazendo o registro de grupos de câmera e tal, com a possibilidade ou não, dependendo do protocolo sanitário, de segurança sanitária que foi estabelecido para... Para a nossa atividade de concerto. Uma quantidade mínima de público, mas aquilo sendo registrado, aí sim, não tem o que se fazer, eu acho que o investimento não valerá o investimento se não for registrado. Sim, tem que ser registrado e transmitido para... E transmitido. E aí, o nosso grande desafio é que cada entidade nossa passa a funcionar também como um veículo de comunicação efetivo, de produção de conteúdo. Ou se está... As nossas áreas de comunicação estão soterradas de trabalho agora por conta dessas mudanças todas, sem que a gente tivesse tido um planejamento para isso, e é necessário um investimento pessoal e é um desafio. E às vezes não é a área de comunicação. O que eu tenho observado muito é que alguns produtos que vão para a internet e que resultam muito bem, eles são pensados por pessoas da área da música. Da área artística mesmo, né? Da área artisticamente pensada. Porque o que funciona muito bem, usando um exemplo bastante banal, o canal Porta dos Fundos que trabalham com humor, por exemplo, deu a liberdade para os seus humoristas de trabalharem da forma como eles querem nas suas próprias casas. E tem resultado em produtos que saem daquele formato pasteurizado de um roteiro pré-definido para entrar no campo da criatividade autoral mesmo. E isso serve para as outras áreas. Na área da dança que nós fizemos agora algumas aulas e nós nos dedicamos a fazer a aula com a presença da curadora de dança, então a curadora de dança dirigiu a aula que estava sendo registrada. Então não é apenas uma equipe de filmagem que vai lá e grava a aula, mas a concepção daquele conteúdo é pensada sob a ótica de quem entende da linguagem. E isso faz uma diferença muito grande. Porque aí você realmente alcança um resultado que vai além de um concerto puramente gravado. Não que o concerto gravado não funcione. Ele vai funcionar como um produto gravado. Mas pensar que nós, enquanto artistas usamos na área da música, do teatro, da literatura, no caso das orquestras, teríamos que também passar a entender de edição de vídeo, passar a entender de dramaturgia, de roteiro, de viabilidade, de filtro, de luz. É fundamental, porque você aí vai começar a criar também produtos culturais com o rosto daquela entidade específica. O que é que o guri tem a oferecer na internet em termos de resultado? O que é que a orquestra jovem, o que é que a OSESP tem a oferecer? E como aproveitar e como tirar o melhor tanto do corpo humano quanto do corpo físico, da sala e tudo mais. Um grande desafio. Para você dar uma entrega para o público, um pouco maior do que entrar ali para ver o concerto. Porque entrar para ver o concerto, eu acredito que o público de nicho vai fazer isso naturalmente, porque tem interesse artístico diretamente ligado àquilo. Mas o público mais alargado, digamos que poderia estar entrando dentro desse universo, precisa de algo a mais. E eu não estou dizendo com isso criar coisas totalmente artificiais, nem nada disso. Nós estamos falando de melhorar a performance daquilo que a gente está entregando hoje por meio de inovações que possam surgir nesse processo. E isso vai acabar acontecendo. eu acho que de uma certa forma, principalmente no campo da música erudita, nós somos muito presos a um modelo. Um modelo, a uma caixinha. É uma tradição e um hábito histórico. Tem pouca oxigenação no quadro também, no quadro dos corpos orquestrais em geral. Tem de haver uma reticência de tudo isso. Então, é muito importante. A gente vê que... Estamos no meio do olho do furacão agora. Vamos dançar conforme a música. A gente vê que muito músico mais jovem mantém regularidade de postagem em seus perfis, sabem se funcionar. E tem pensado coisas muito interessantes e feitas de formas muito criativas. Exatamente. Então, a gente vai viver um choque geracional para a nossa área. é muito interessante. É muito interessante. Os dinossauros serão extintos, Marinho. Mas, assim, eu acho que... Tudo tem uma certa solução. Se essa pandemia trouxe alguma coisa de... Se é que trouxe alguma coisa de benéfico, eu acho que um pouco esse empurrar toda a área cultural para a frente da tela, para o 5G, para o celular, isso foi fundamental. Eu não esperava, por exemplo, que essa lei de emergência cultural passasse com o apoio de tantos partidos e até da sociedade. A gente estava vivendo uma pancadaria no setor cultural antes dessa pandemia. A cultura era... A vilã. Era vilã, de jeito nenhum. Então, parece que talvez tudo isso trouxe uma percepção para as pessoas da importância da cultura. As pessoas estão sentindo falta. E perceberam que o que elas faziam era a cultura. os hábitos de saída noturno passam pela questão cultural. Então, é claro que as pessoas começaram a perceber que isso é importante e daí a necessidade inclusive de uma lei que nesse momento tem suporte ao setor. Mas, para o nosso lado, a importância de nós nos fazermos mais efetivos na internet também tem sido positiva porque as pessoas ligam a TV aberta ou fechada e praticamente o que se vê o tempo todo é a notícia sobre a pandemia. Notícia, notícia, notícia. Chega um momento que as pessoas precisam sair da realidade e ir um pouco para o campo da... Imaginação. Imaginação. É como o alimento. Estão realmente sentindo falta da cultura como um alimento para a alma. E isso não acontecia antes. Isso foi fundamental esse processo de a gente estar presente na internet. Acho que isso vai... A gente vai... É um caminho um pouco sem volta. Nós vamos ter que estruturar melhor os departamentos de comunicação, mas também trazer para dentro do quadro pessoas, artistas que já tenham um diálogo com... Que pensem de uma maneira mais atualizada, né? Exatamente. Concordo plenamente. A mudança não é tanto no departamento de comunicação, mas sim nos artistas e nesses núcleos de criação dessas atividades, seja educativas ou mesmo... Pensemos que a gente é habituado ou era habituado na sala de concerto a não tirar foto, não ligar o celular, não gravar. O músico se incomoda e a gente tem toda essa dificuldade. É claro que talvez isso não mude, né? Talvez no evento presencial, né? Mas não sei, né? Você veja... Talvez seja uma oportunidade para tudo isso mudar de uma maneira definitiva. A gente tinha situações onde a gente não podia levar o fotógrafo para fotografar o grupo porque não, não podemos fotografar. A gente que é gestor que tem que atender os interesses dos artistas e tem que fazer comunicação ao mesmo tempo que ficava sempre em um fogo cruzado. Poxa, eu preciso fazer foto, mas o maestro não deixa. Eu preciso filmar, mas não pode. Agora, agora... Então, agora... Faça ou morra, né? Exatamente. Marinos. Só para concluir, para as outras áreas que como a gente iniciou a conversa falando que a gente cuida de tanta coisa aqui, o Icarc faz tanta coisa, foi um pouco o mesmo processo. A gente tinha no cinepasseio aulas e workshops que eram presenciais, passamos a fazer virtuais. A programação das salas, nós passamos a exibir, comprar o direito de determinados filmes e por meio de senhas a pessoa tem lá uma exclusividade... Um canal privado de... Exato, que é uma coisa bastante simbólica, funciona mais como uma coisa simbólica do espaço do cinepasseio continuar existindo virtualmente na internet, mas é uma ação efetiva. Então, a pessoa tem acesso a um filme que só o cinepasseio... Está passando naquele... Naquele momento. O mesmo vale para a Casa Hoffman, que ministrava os cursos presenciais de dança, passou a ministrar virtualmente, passou a realizar masterclass por meio de lives virtuais, grupos de trabalho, ferramentas, Zoom e tal, então se reúne ali e tal. Conservatório de Música Popular, o nosso modelo de conservatório é um modelo ainda que trabalha com os professores, digamos, permissionários naquele espaço. Então, eles dependem das receitas daqueles alunos para as suas atividades, principalmente os professores de instrumento. O conservatório tem os professores dele que trabalham mais a parte teórica, esses foram para a internet também, passaram a abrir aulas também no Facebook para a comunidade em geral, mas mantém seus grupos com aulas, mas os professores de instrumento foram também ou se organizaram com seus grupos. Graças a Deus, a adesão dos alunos foi razoável, eles não tiveram o seu compromisso ali de acompanhar as aulas de instrumento. Outro campo que foi para essa linha, a literatura, onde nós temos as bibliotecas virtuais, desculpa, as bibliotecas regionais, descentralizadas, estão fazendo ações de mediação de leitura e de incentivo à leitura na internet. Recentemente, lançamos um aplicativo de leitura, aplicativo da prefeitura, que tem todas as obras, 200 obras de domínio público e mais 10 obras de autores curitibanos. Então, começamos a pensar em soluções de oferta de serviço de forma geral, generalizada para o público. E as pessoas começaram a perceber que a cultura é importante. Tanto é que nós tivemos já cerca de cinco ou seis matérias aqui na filiada da TV Globo sobre esses projetos, que também é algo raro você conseguir a atenção dos veículos de comunicação para a área cultural. Por quê? Porque também estão sentindo falta da pauta. A agenda cultural também está fazendo falta às sextas-feiras no Jornal do Almoço para passar para as pessoas o que as pessoas têm a fazer. Então, tudo isso acaba de uma certa forma tendo um lado positivo. Tendo um lado positivo, exatamente. Bom, eu queria agradecer muito você também pela sua disponibilidade de tempo. Fico muito feliz de a gente poder ter conversado e agradeço então a sua participação nessa nossa conversa do Teatro São Pedro e fico muito feliz de ver você aí com saúde, trabalhando bastante. Sou um admirador do seu trabalho e respeito muito o seu trabalho e gosto muito de conversar com você. Então, foi um prazer falar com você. Obrigado, Paulo. A gente se conheceu lá em 2015, quando eu estava entrando um pouco nesse ambiente das organizações sociais, muito engajado por esse discurso todo da formação lá da Itália e ter visto o funcionamento das entidades culturais lá e cresci muito conversando contigo ao longo desses anos em que a gente tem podido ter contato. Acho que a troca de informações é sempre muito importante ter um discurso qualificado sobre o entendimento da nossa função, da função das organizações sociais. Entender também muitas vezes o lado do poder público porque a gente sabe que o poder público apesar de ele ter as dificuldades operacionais, ele é muito dinâmico em termos de rotatividade. Quando você vê uma gestão já passou, já está entrando outra, já vem com outro pensamento. Então, isso é muito importante que a gente entenda. as pessoas tendem a achar que os outros países são melhores porque tem um poder público mais eficiente. Não é exatamente isso, a gente sabe disso. É um processo todo que passa também pelo papel da sociedade civil. E aí as organizações sociais têm essa importância de fazer essa relação com a sociedade civil. E acho que é sempre um prazer conversar com você, trocar essas informações. Também, fico muito feliz de ver as atividades de vocês sendo desenvolvidas ainda de forma a manter o compromisso com o contrato, com aquilo que está pactuado com o poder público. Eu acho que todo mundo vai aprender muito com tudo isso que aconteceu, com todo esse período de isolamento. Acho que é possível dar muitas soluções virtuais, não todas. A gente vai precisar muito ainda ter muita paciência para o retorno, ter um retorno bastante criativo do ponto de vista do que é possível fazer. abrir mão de muitas coisas e muitas preciosidades, preciosismos que o setor tem. Inclusive, nessa parte audiovisual, porque antes não se podia fazer nada se a qualidade não fosse o supra-sumo. E hoje, hoje a gente já está se permitindo gravar pelo próprio celular e mandar isso para um canal de televisão, mandar para a internet. Então, que essas transformações venham para o bem, que a gente consiga mostrar o papel da cultura e que eu acho que já está conseguindo para que a gente não saia tão penalizado. Todo mundo usa essa frase sempre, a cultura foi a primeira entrava, esse é a última a sair, é verdade. E a cultura erudita, a cultura que não gera lucro, ela ainda vai ter mais dificuldade ainda, porque ela depende da frequência do público para se justificar, para justificar a sua existência. E é aí que a gente ainda vai ter uma dificuldade grande. Se a gente já tinha de levar público muitas vezes para salas de concertos e para os teatros e tudo mais, a gente vai voltar muito enfraquecido nesse período de retomada e é muito importante que nós estejamos com o discurso bastante afinado, todo mundo que trabalha no setor.